Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar confeccionando aqui com vocês esse barradinho, que é o barradinho borboleta, tá? Ele é um barradinho um pouco grande, né? E geralmente, quando a gente faz esse tipo de barrado nos panos de prato, a gente usa mais para a decoração, né? Da cozinha. Então, ele ficou aqui, olha, com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Nove carreiras. E aqui, com relação à quantidade de caseados, ele ficou com 33. Essa quantidade aqui, eu tô fazendo para esse pano. Esse pano, ele é um pano pequeno, tá? Com certeza, se você for fazendo um pano de prato maior que esse, então, a contagem de pontos vai ser outra. Aí, no momento, eu não posso precisar para vocês, porque eu tô sem pano de prato grande para poder fazer a contagem direitinho, né? E trabalhar, fazer um para ver quantos caseados eu fiz para ir distribuir, né? Na confecção aqui da borboleta. Então, esse pano aqui, olha só, o tamanho dele, é 40 por 66. É o pano Multitex. Até me perguntaram a marca do pano no outro vídeo, aí já tô mostrando aqui a marca do pano, tá? O pano da... O vídeo das compras que eu fiz. Então, olha, 33 caseados. Aí, eu distribuí aqui, ó, da seguinte forma. Primeiro, quero avisar aqui a vocês, ó. Eu fiz ele de duas cores, né? Fiz no verde, taiti no branco. É, porque o verde tava bem pouquinho e eu achei até que não ia dar, mas acabou que deu e sobrou. Aí, eu fiz ele o verde e o alternando com o branco. Olha, uma carreira verde e uma branca. Uma verde. São três. Aqui, o total de quantidade de pontos são três iguais. Aí, vou diminuindo. Aí, comecei no verde, fiz uma branca e uma verde. Aí, continuei aqui, ó, fazendo a diminuição. Aí, fiz a verde, a branca e a verde e contornei com o branco. Então, o que eu vou fazer hoje, ele vai ser de uma cor única, tá? Vou fazer ele de uma cor única. No final, eu vou colocar o biquinho branco e o acabamento aqui, né? Central, que é a florzinha. Sim. Aí, voltando lá, olha, como eu fiz aqui, né? A distribuição dos caseados, né? Pra fazer os pontos. Então, aqui de início, olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Tô contando aqui pelo avesso, porque a parte da frente eu já colei a florzinha, olha. Já colei, aí fica mais difícil, né? Pra contar. E assim, fica melhor. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Usei cinco caseados, ó, cinco espacinhos pra fazer aqui os pontos altos. Depois, fiz mais, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Usei mais oito caseados pra fazer os pontos quadradinhos. Que vem logo depois dos pontos altos, ó. Foram oito pontos quadradinhos. Aí, mais dois, ó, que é pra fazer a separação, olha, as correntinhas. Aí, aqui no centro, no meio do pano, eu utilizei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No caso, ficou três espacinhos, mas aqui eu tô contando com o ponto do caseado, tá? Que eu trabalhei, ó, em cima desse ponto do caseado, fazendo pontos baixos até esse outro aqui, ó. Então, contando, dá quatro. Quatro pontos no meio. Que é pra gente trabalhar essa parte aqui, ó, dos pontos baixos. Pra depois colar a florzinha no centro. Aí, aqui do lado, a contagem é igual a esse outro lado. Dois. Pulei dois aqui, ó. Dois caseados. Que é onde fica aqui, ó, as correntinhas. Aí, daí, novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito espacinhos. Que é referente aqui, ó, aos quadradinhos. Oito quadradinhos também. Aí, aqui, a gente continua. A partir desse ponto aqui. Aí, a gente continua fazendo os pontos altos. Cinco pontos altos também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Igual lá o início, tá? Então, vou fazendo aqui. Vocês vão acompanhando, tá? E lembrando, esse modelo aqui, esse tamanho, vai servir pra um pano desse tamanho aqui, tá? Se você já tiver experiência no crochê, então, você fazendo a contagem direitinho, você vai saber distribuir os pontos pra que a sua borboleta fique maior, né? Caso o seu pano for maior. Se não, você vai fazendo por esse aqui, por essa quantidade de pontos, né? Que vai dar super certo também a sua borboleta. Então, antes de iniciar aqui o vídeo, quero fazer meus agradecimentos aos membros desse canal, que é o Eletro Espaço, a Franciê da Santana, a Vilma Sobral, a Cate Crochê, a Márcia Costa, ao Ateliê Dani Crochê e ao Robson Carvalho. Meu muito obrigado de coração a vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que tem me ajudado aqui por terem se tornado membros, tá? E se você também desejar se tornar um membro aqui do canal, é só clicar aí no botão Seja Membro e ter aí os benefícios. Então, vou passar agora os materiais que eu vou utilizar na nossa aula de hoje. Então, já tenho aqui o meu pano de prato, né? Onde eu já fiz os 33 caseados, aqui do início ao fim, 33 caseados, tá? Pra ficar igualzinho com o primeiro, né? Que eu já fiz. Aí, eu vou tá usando os fios de polipropileno da princesa, tex 288, que é a grossa. Esse aqui é o azul. Esse aqui é o azul turquesa. E o branco. Aí, você pode confeccionar aí o seu trabalho na linha que você desejar, tá? Na linha, na linha Anne, no fio que você desejar. Aí, vou utilizar uma florzinha para aplicação. Essa florzinha, eu vou deixar a videoaula dela fixada no primeiro comentário, tá bom? Pra facilitar aí pra vocês encontrarem. Essa florzinha para aplicação. Aí, vou precisar também de uma pérola. Aqui, eu posso usar uma pérola número... Número 6. Aqui no centro da florzinha. Ou então, uma número 8, tá? Ou 6 ou 8. Fica a critério aí de vocês. Aqui, vocês tiverem disponíveis. Aí, você pode tá usando. Aí, vou tá trabalhando aqui, ó, com a agulha para crochê número 1,75. Aí, tesoura e o isqueiro, né? Para os arremates. Então, é isso. Não esquecendo aí de deixar o like pra ajudar o crescimento do canal, tá bom? Então, vamos lá, né? Iniciar a nossa aula com fé em Deus. Então, aqui, olha. No início, aqui bem no cantinho, eu vou iniciar subindo as três correntinhas. Aí, aqui no espaço do caseado, eu faço sempre três correntinhas, tá? De um espaço pra outro. Faço dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto do caseado. Ficou quatro. Aí, venho no próximo espaço, trabalho aqui os dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto do caseado. Lembrando que eu vou utilizar aqui cinco espacinhos, tá? Pra tá trabalhando aqui os pontos altos. Dois no espaço e um em cima do ponto do caseado. Já temos aqui quatro espaços trabalhados. Agora, vamos aqui pra último. Dois pontos altos e um ponto alto em cima do ponto do caseado. Agora, eu vou trabalhar aqui os pontos quadradinhos, tá? Vou tá trabalhando aqui oito pontos fazendo os quadradinhos, ó. Faço aqui as três correntinhas de espaço. Aí, faço um ponto alto. Três correntinhas. Em cima do ponto do caseado, eu vou trabalhando fazendo ponto alto. Três correntinhas. Já tenho três. Três correntinhas. Ponto alto em cima do ponto do caseado. É um total de oito. Então, fiz aqui, olha, oito pontos quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, faço agora seis correntinhas. Pulo aqui um espacinho, olha. No próximo, já vou entrar aqui em cima do ponto do caseado. Aí, faço aqui um ponto baixo. No meio, faço um. Dois pontos baixos. E em cima do ponto do caseado, um ponto baixo. Ficou quatro. Próximo espaço. Dois pontos baixos. E um ponto baixo em cima do caseado. Sete. Próximo espaço. Faço um. Dois. Em cima do ponto do caseado. Mais um. Então, aqui, completei dez pontos baixos. Passo, novamente, ó. As seis correntinhas. Pulo aqui um. No próximo, já venho, ó. Em cima do ponto do caseado. Aí, aqui, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. E em cima do ponto alto, próximo, né? Faço ponto alto. Então, agora, aqui, eu vou trabalhar, ó. Igual eu fiz esse lado. Oito pontos quadradinhos. E depois, completo os cinco espaços com pontos altos. Um total de dez. Vou trabalhando aqui os pontos quadradinhos. Então, eu fiz aqui, olha, oito pontos quadradinhos, né? Utilizando aqui os oito espaços desse outro lado. Aí, aqui, ó. Como eu falei, aqui eu vou trabalhar só pontos altos até o final. São dois pontos altos no espaço. E um ponto alto, a gente faz em cima do ponto do caseado, tá? Dois no meio. Aqui, onde tem o espaço. E um em cima do ponto do caseado. Então, cheguei aqui, olha, no finalzinho, fiz os dois pontos altos. Aí, aqui no cantinho, ó. Eu faço aqui meu último ponto alto. Pronto, fiquei aqui com os pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco espaços. Igual aqui o início também. Cinco. Quatro, cinco. Um, dois, três, seis pontos altos, tá? Deixa eu ver aqui, conferir. Dezesseis pontos altos. Aí, agora, as duas carreiras vão ser iguais a essa, tá? Mesma quantidade de pontos. A única diferença é que a gente vai trabalhar do lado avesso, tá? Então, já inicio aqui, ó, as três correntinhas. Aí, viro. Aí, aqui eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Aí, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira vai ficar aqui na segunda. Um total de dezesseis. Então, fiz aqui, olha, os dezesseis pontos altos. Aí, faço as três correntinhas. E vou fazendo, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aí, vai ficar quadradinho sobre quadradinho. Então, ó, a mesma quantidade que teve na primeira carreira também vai ficar aqui na segunda e na terceira carreira. Então, fiz aqui, olha, os oito quadradinhos igual a primeira carreira. Fiz aqui também as seis correntinhas igual a primeira. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto. Ou melhor, ponto baixo em cima de ponto baixo. Sexto, pegando aqui do primeiro, ó, entro com a minha agulha, pego o fio, ó, e passo. Entro no segundo, pego o fio e passo. Terceiro, pego o fio e passo. Quarto, pego o fio e passo. Quinto, pego o fio e passo. Sexto. O sétimo. Oitavo. Nono. E o décimo. Décimo ponto baixo. Prontinho, olha. Vai ficar ponto baixo em cima de ponto baixo. A gente trabalha assim, ó, tá? Mesma quantidade. Aí, aqui, olha, eu vou repetir desse lado, vou repetir o que eu já fiz aqui, tá? Seis correntinhas, oito quadradinhos, ó, separados por três correntinhas e os dezesseis pontos altos. Então, o que eu trabalhei aqui, eu vou trabalhar também aqui do outro lado. Então, a segunda carreira aqui finalizada. Então, do jeito que a gente trabalha de um lado, a gente trabalha do outro, mesma quantidade de pontos. Aí, a próxima carreira, igual as duas aqui, tá? Igual, não vai mudar nada. Aí, a gente já inicia aqui com três correntinhas, virou. Aí, aqui, a gente vai trabalhar a mesma quantidade de pontos aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, os quadradinhos também, a mesma quantidade, seis correntinhas. E vem trabalhando aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, total de dez, seis correntinhas. Continua aqui fazendo os pontos quadradinhos e finaliza aqui com os dezesseis pontos altos, tá? Aí, eu vou concluir essa carreira, que é igual a essas duas, tá? Aí, em seguida, eu volto pra gente iniciar a próxima parte, que já vai fazer as diminuições aqui da asinha da borboleta, tá? Então, finalizei aqui, ó, a terceira carreira. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó, a próxima parte da asinha da borboleta, pra isso eu vou fazer a diminuição. Aí, eu vou aqui, ó, do lado avesso, vou virar aqui o meu pano. Aqui, ó, eu vou trabalhar de ponto baixo, baixíssimo, olha. Entro aqui, ó, nesse segundo ponto alto, pego o fio aqui, ó, e passo. Venho aqui no terceiro, pego o fio e passo. No quarto, pego aqui o fio e passo. No quinto, pego o fio aqui e passo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui no próximo, eu entro. Fiz aqui um ponto baixíssimo também, ó. Aí, aqui, eu vou subir as três correntinhas pra iniciar a próxima carreira. Então, eu diminuí aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, tá? Ele vai ficar alinhado aqui, ó, a esse segundo ponto do caseado, tá? Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Três, né, já aqui, ó, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Onze pontos altos aqui nessa carreira. Que é a diminuição. Aqui vai ser a mesma quantidade de pontos a gente vai trabalhar, olha. Aí, aqui, a gente vai também fazer onze pontos altos, deixando de trabalhar aqui os cinco últimos, tá? Então, vou só fazer esse pedacinho aqui com vocês, porque é repetição. Aí, a gente faz, ó, as três correntinhas. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Terminar os oito, faz as seis correntinhas, caminha aqui, ó, com os pontos baixíssimos, vai dar dez também. Faz mais seis correntinhas, faz aqui também os outros quadradinhos e segue fazendo os pontos altos. Então, vou adiantar aqui e volto com vocês. Então, adiantar aqui a carreira, né, que é repetição. Olha só. Já fiz aqui os oito quadradinhos, ó. Aí, agora, eu vou... Fazer aqui os onze pontos altos, já fiz aqui o primeiro, né? Segundo. Terceiro. O quarto ponto alto. O quinto. O sexto. Sétimo. O oitavo ponto alto. Nono ponto alto. Décimo ponto alto. Mas aí, é onze, né? São onze pontos altos, tá? Olha, onze pontos altos desse lado e onze pontos altos desse lado. Sobrou um, dois, três, quatro, cinco. Igual o outro lado, né? Então, aqui, pra gente iniciar a próxima, só subir as três correntinhas. Aí, a gente vai virar aqui do lado da frente e trabalhar novamente a ponto alto sobre ponto alto. Mesma quantidade de pontos que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer nessa e na próxima, tá? Então, aqui vai ficar também, olha, onze pontos altos. Aí, olha, do jeito que a gente trabalha um lado, a gente vai trabalhar o outro, tá? Então, aqui a gente segue fazendo sempre as três correntinhas e trabalhando ponto alto sobre ponto alto pra fazer, né? Os quadradinhos, ó. Total de oito, tá? Sempre vai ser a mesma quantidade de pontos quadradinhos. Terminou aqui os oito, faz as seis correntinhas. Vem aqui em cima do primeiro ponto baixo e vai trabalhando, ó, ponto baixo sobre ponto baixo até aqui o último, até completar dez. Faz mais seis correntinhas. Aí, aqui faz, né, olha, ponto alto sobre ponto alto, faz aqui também os oito quadradinhos, né? E depois, ó, é só seguir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até aqui o finalzinho, ó, que vai dar onze também, tá? Aí, depois que conclui essa, aí vira e faz a outra igual, tá? São três carreiras iguais. Olha, foi três aqui, ó, com dezesseis e vai ser três agora com onze, tá? Aí, eu vou adiantar aqui os meus. Terminar essa carreira, fazer a outra que é igual a essas duas. Aí, em seguida, eu volto pra gente fazer a próxima diminuição. Então, concluída aqui essa outra parte, ó. Agora, vamos fazer aqui a última diminuição. Vou diminuir aqui, ó, também cinco pontos altos, tá? Aí, eu vou andar de ponto baixíssimo. E aqui, ó, no próximo, pego o fio e já passo diretamente. Aí, vou andando, ó, em cada ponto alto, fazendo ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, ó, no próximo, eu já vou entrar. Fiz aqui o ponto baixíssimo e já subo aqui as três correntinhas pra iniciar a carreira. Então, ficou, olha, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu já começo a trabalhar. Aí, vou aqui fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pronto, essa vai ser a diminuição aqui dessa carreira e das outras duas. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Repetição. A gente vai trabalhar também, olha, do mesmo jeito aqui, fazendo... Os pontos altos sobre ponto alto, né? Pra formar aqui os quadradinhos, ó, da asinha da borboleta. Do mesmo jeito, a gente vai trabalhar desse lado, do outro lado também. Aí, só mostrar aqui pra vocês, aí, chegou aqui no último também. Faz as seis correntinhas, faz aqui, ó, os dez pontos baixos, um em cima do outro. Faz aqui novamente as seis correntinhas, vem pra esse lado e trabalha ponto alto sobre ponto alto, né? Pra fazer os pontos quadradinhos desse lado. E aqui, trabalho seis pontos altos, tá? Aí, eu vou adiantar aqui a carreira e volto pra fazer aqui essa parte com vocês. Então, ó, fiz aqui... Igual fiz esse lado, olha, tô fazendo esse outro lado também, ó, fiz as seis correntinhas. E aqui, ó, oito quadradinhos. E aqui, a gente faz, ó, os seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, sobra também aqui, ó, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, fazer as outras, as duas últimas carreiras, tá? Iguais a essa daqui. Aí, aqui, eu vou iniciar com as três correntinhas pra virar. E aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. Cinco. E seis. As três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Tá? Aí, aqui também, mesma coisa, né? Como eu falei, só repetição. Olha. Então, aqui eu vou fazer, ó, os quadradinhos também, né? Sempre um ponto alto em cima do outro. Vai ficar também oito quadradinhos. Seis correntinhas também, ponto baixo sobre ponto baixo, total de dez. Seis correntinhas. Aqui também, novamente, do jeito que eu trabalhar de um lado, eu vou trabalhar do outro. A mesma quantidade de pontos, tá? Faz os seis pontos altos aqui. Aí, depois, é só virar, sobe três correntinhas e inicia a última carreira. Também a mesma quantidade de pontos, tá? Igualzinho vai ser. Aí, eu vou adiantar aqui, né? Já que é repetição. Aí, em seguida, eu volto pra finalizar essa parte e a gente iniciar aqui o acabamento, tá? Do barradinho borboleta. Então, voltando aqui, ó, já com o barrado, a parte, né, da borboleta finalizada. Cortei aqui o fio, arrematei aqui a pontinha. E agora, eu vou passar aqui pra parte do acabamento, tá? Que é fazer o contorno aqui nela. Vou trabalhar aqui com fio branco. Aí, como eu falei no início, né? Se você quiser fazer ela coloridinha, né? De duas cores. Também fica lindo, né? Como eu fiz a outra. Aí, aqui, ó, eu vou entrar aqui no cantinho, ó. Na primeira correntinha. Vou passar aqui o fio. Aí, vou tá trabalhando por toda essa... A volta da borboleta com ponto baixo. Passei, ó, dou uma laçada. Aí, já vou cortar aqui e queimar a pontinha. Prontinho. Introduzo novamente a agulha onde eu prendei. Passo e faço aqui o ponto baixo. Venho aqui, ó, na próxima correntinha, entro, faço um ponto baixo. Aí, aqui, ó, no ponto alto... Faço um... Dois pontos baixos, tá? Um, dois pontos baixos. Aí, aqui tem a correntinha, que era as três correntinhas, né? Que a gente tava iniciando. Aí, aqui, ó, na terceira correntinha eu entro e faço ponto baixo. Aí, aqui, fazer esse contorninho, ó, só virar. Venho aqui no primeiro ponto alto, ó, faço ponto baixo e vou trabalhando, ó, fazendo ponto baixinho, ó, em cima de cada ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar novamente na lateral aqui, ó. Aí, são pontos altos, ó. Aí, a gente trabalha dois pontos baixos, ó, em cada ponto alto aqui da lateral a gente faz dois pontos altos. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar três pontos baixos. Aí, chegou aqui no último, aí a gente entra dentro do terceiro, faz um ponto baixo. Aí, aqui, vai fazendo, ó, em cima dos pontos altos, os pontos baixos. Cada ponto alto, um ponto baixo. Aí, aqui, ó, essa última parte. Venho pra cá, ó, e trabalho aqui dois pontos baixos. Aqui nesse próximo ponto alto, dois pontos baixos. Aqui é uma correntinha de três pontos altos, só que conta um ponto alto. Aí, eu faço um, dois pontos baixos. Aí, aqui dentro da terceira correntinha, eu entro e faço aqui um ponto baixo. Aí, aqui, ó, a parte de cima, venho no próximo ponto alto e faço aqui um ponto baixo. E sigo fazendo, olha, ponto baixo em cada ponto alto. Aí, agora, chegou aqui a parte das correntinhas, né, que é os pontos quadradinhos. Aí, a gente continua trabalhando aqui, ó, ponto baixo. Um, dois. E em cima do ponto alto, um ponto baixo. Dois para cada espaço e um em cima do ponto alto. Ó, e vai ficando assim, ó. Aí, a gente segue fazendo dois e um ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, olha, cheguei aqui na parte das correntinhas. Por baixo das correntinhas, ó, a gente vai fazer os pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, ó, nos pontos baixos, a gente vai só continuar fazendo ponto baixo também, ó. Um para cada ponto baixo aqui que a gente fez na carreira azul, né? Vai trabalhando aqui, ó, pontinho baixo. Aí, aqui, a gente continua igual o outro lado, né, que a gente fez, ó. Faz os seis pontos baixos. Nas correntinhas. E aqui, a gente já faz um em cima do ponto alto. Aí, continua aqui, ó. Igual do outro lado, dois pontos baixos para cada espaço. E um ponto baixo em cima do ponto alto, tá? Aí, a gente vai até aqui, ó. E aqui na lateral, dois, dois, dois. Aqui, caminha de ponto baixo. Eu vou fazer até aqui. Aí, venho pra fazer essa parte aqui com vocês da descida, tá? Pra gente finalizar aqui. Então, fiz aqui, ó. Completei seis pontinhos baixos em cima dos seis pontos altos da carreira anterior, né? De baixo, olha. Aí, viro. Aí, trabalho aqui, ó. Nesse ponto alto, dois pontos baixos. Aí, venho no próximo, faço dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aí, aqui, eu já pego aqui, ó. Nesse, faço ponto baixo. Aí, venho fazendo, ó. Em cada ponto alto, um ponto baixo. Aí, na terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixo. Aí, viro aqui pra trabalhar na lateral, ó. Dois pontos baixos. Aí, no próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aí, aqui nesse cantinho já do primeiro ponto alto, eu entro, faço ponto baixo. E aqui, eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou melhor, ponto baixo em cima de ponto alto. Cheguei aqui no último, faço ponto baixo. Aí, agora, desço aqui, ó, na lateral, fazendo ponto baixo. Dois. Para cada ponto alto. Tá aqui no cantinho, ó. Faço o último. E agora, eu vou cortar e arrematar. Aí, aqui por trás, eu escondo o meu fio, pego uma alcinha aqui, ó, do fio e passo. Bem seguro, ó. Cortar e teimar. Se você estiver fazendo com a linha de algodão, você dá aí um nozinho bem seguro, né? Que é pra não soltar o trabalho. Aí, agora, pra finalizar, a gente vai aplicar a flor. Aqui, ó. A gente vai aplicar a florzinha no centro. Aqui, ó. Aí, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer a costura. Eu vou fazer a costura da pérola. Diretamente, né, ó. Pegando aqui por trás, com a linha e a agulha, vou fazer a costura. Já diretamente aqui. Simples. Aí, depois, eu vou voltar aqui com vocês e vou mostrar como eu vou colar o restante da flor, tá? Pra que ela fique bem fixa no pano. Pra que quando for fazer as lavagens, né? Mas, se você também quiser já deixar assim, do jeito que tá, já vai ficar ótimo. Aí, eu vou dar só uns pontinhos de cola. Pra depois, né, nas lavagens, as pétalas não ficarem assim, ó. Desarrumadas. Aí, a gente, dando uns pontinhos de cola, com o próprio fio de polipropileno, vai ficar, ó. Show! Tá bom? Então, vou aqui só costurar a pérola e volto mostrando como eu colo aqui a florzinha. Então, aqui, ó. Eu já tô costurando a pérola. Aí, no meu caso aqui, eu tô usando só o fio de polipropileno e a agulha de tapeçaria da pequena. Mas, se você não tiver, não tem problema. Agulha de costura normal, né? E a linha normal também. Aqui, como é a agulha de tapeçaria, ela é mais larga a entrada da agulha. Aí, eu aproveito e já faço com o próprio fio, né, de polipropileno. Então, passei aqui, ó. Passar aqui. Centraliza, tá? Centraliza a florzinha. Aí, a gente pega aqui, ó, de um lado pro outro. E vai passando, olha, de um lado pro outro. Aí, depois que ela tá bem fixa, a gente vai vir aqui com as duas perninhas da linha e dá o nozinho. Aí, você faz a sua costura, tá bom? Aí, arremata. E aí, em seguida, eu vou mostrar pra vocês como costurar aqui, tá? Melhor, como pregar aqui com o próprio fio de polipropileno. Então, já aqui com a minha flor, né, e a pérola presas, ó, bem segura, tá? Bem segura, tá? A florzinha já. Aí, como eu falei, se você quiser, já deixa assim. Se não quiser ainda, como eu falei, né? Pra as pétalas não ficarem assim, ó. Aí, a gente vai... Vou dar uns pontinhos de cola aqui, ó, pra ela ficar mais segura, tá? Bem grudadinha no pano. Então, aqui, ó. Queima a pontinha aqui na parte de baixo do foguinho, ó. Cuidado pra não queimar os dedinhos, tá? Ó. E colo no pano, uma pétala. Aí, a outra, pode ter certeza que fica bem seguro, tá? Agora, certifica que tá colando direitinho, porque depois que colar, não tem como desgrudar. Senão, pode rasgar o pano, tá? Vou dar mais um pontinho aqui de lado. Aí, você, quando for queimar... A pontinha do fio, você queima aqui na parte de baixo do fogo. Se queimar em cima, fica escuro, tá? Ó, tem que queimar bem aqui, ó, embaixo. Apaga a chama e, ó... Vai grudando. Já tá presa aqui, ó, as pétalas em cima. Quase terminando. Se você quiser colar também com a cola... Cola... Cola quente, né? Também vai ficar bem seguro. Mas eu acho essa daqui mais prática, né? Que é a que a gente já tá trabalhando. Aí, eu acho que fica bem mais prático. E rápido, né? Por quanto você pode estar vendendo esses panos, né? Com os barradinhos, muitas amigas perguntam. Esse aqui, ó... Esse aqui, 15 reais, que ele é pequeno, tá? O maior, você pode vender por 20, 25. De acordo com o que você gastou também do material, tá? Então, já tá aqui, olha, finalizado. Já tá bem presa aqui a nossa florzinha. Lembrando que eu vou deixar, tá? Fixado no primeiro comentário... A videoaula da florzinha pra vocês estarem fazendo aí a aplicação. Então, olha, barradinho aqui, ó, finalizado, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Sempre feita com muito amor pra vocês. Que vocês façam bastante barradinhos desse borboleta, tá? Porque é novidade. E é o que as clientes gostam e esperam, né? Novidades, tá bom? Então, meu, muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo, deixaram o like, deixem um comentário também, tá bom? Pra ajudar aí o crescimento do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se você quiser.